Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como você faz pra configurar o seu headset aí no seu Playstation 5 É isso aí pessoal, o controle do Playstation 5 aí vem embutido já com um plug aí Você pode ver, olha na parte de baixo do seu controle, tá vendo aí? Olha aí nessa imagem e é bem aí que fica um plug numa entrada P2, né? Eu acho que é P2, se eu tiver errado o nome da entrada, por favor me corrija Mas é uma entrada padrão pra fone, a maioria dos fones vem com esse tipo de entrada, tá? E o que você tem que fazer é muito simples, é você pegar o cabo do seu fone e conectar aí, tá? Pega a entrada lá que você tem do seu fone padrão e conecta aí no controle do seu Playstation 5 Vocês vão perceber que eu acabei de fazer isso aqui, coloquei o meu fone aqui E podem ver que provavelmente no vídeo, antes tava aquele sonzinho de fundo Do Play 5 e agora não tá mais, porque ele tá passando tudo pro meu fone, tá? Então é só isso, você faz isso, já tá funcionando, tá? Você já vai tá ouvindo aí, quase 100% dos fones aí que você conectar, ele já vai reconhecer automaticamente Beleza? Mas, né? A gente é gamer, a gente gosta de dar uma mexida nas configurações, né? E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer aqui hoje Então, vamos lá, você vai vir aqui na aba de configurações, óbvio E aí você vai vir aqui na parte de áudio, tá vendo ali? Áudio, clica aqui E aí você vai ter aqui microfone, tá? Se o seu headset tiver microfone, você pode já arrumar aqui, tá? Aqui no meu caso está o microfone do controle, que ele vem pro padrão Então, se tiver conectado algum outro microfone aqui, você vai ter a opção de mudar, tá? No meu caso, o meu headset aqui não tem microfone, ele só tem fone Mas você pode mudar aqui E aí você pode ajustar o nível do microfone, que é quanto alto e o quão baixo ele tá Tá, galera? Então, você pode arrumar um monte de coisa aqui, ó Estados do microfone ao fazer login Se você quer que quando eu faça login o microfone esteja aberto ou fechado, tá? Você pode mudar isso aqui Eu até vou mudar pra desativar o som aqui Porque é melhor deixar desligado quando liga, né? É só ligar quando eu quiser E status do microfone ao iniciar bate-papo por voz ou transmissão Quer dizer que quando você começar... Por exemplo, ele tá desligado aqui no meu caso, né? Quando eu começar um bate-papo por voz aqui com alguém através do Play 5 Ou começar a fazer uma transmissão Se eu deixar não alterar, ele vai continuar desligado Se eu botar aqui, desativar o som, ele desliga automaticamente Então, você pode fazer a modificação que você quiser aí Beleza? Depois nós temos aqui saída de áudio Que é isso que interessa, tá vendo? Aqui no meu dispositivo de saída já tá ali, ó Fones de ouvido conectados ao controle, tá? Você vai ver que se eu clicar aqui, eu posso mudar pro HDMI da minha TV De onde está conectado o meu PlayStation 5 Mas no caso a gente quer do fone Então você pode ver aqui Se tiver essa opção aqui já, quando você vir aqui Quer dizer que ele reconheceu o seu fone Seu fone já é pra estar funcionando, tá vendo? Essa opção aqui é pra você, pro Play 5 mudar automaticamente, tá? Se você desativar, ele só vai mudar se você vir aqui nas opções e mudar, tá? Então, mesmo que você conecte o seu fone aí no controle, ele não vai mudar automaticamente Eu recomendo que deixe assim, tá? E é isso aí, isso aqui são opções da TV, tá vendo? Não vai ser... a gente não vai utilizar agora Mas se você ver aqui embaixo, a gente tem aqui, ó Fones de ouvido, né? E a gente tem aqui, ó Saídas para fones de ouvido Tá ali todos os áudios E isso quer dizer o quê? Que todos os áudios que saírem do Play vão vir pro seu fone Áudio do game Áudio aí de bate-papo por voz Se você estiver conversando com alguém Então todos os áudios estão aí Mas você pode, como você está vendo aqui Mudar e botar pro fone ser só o bate-papo Então, você está jogando um game ali O som do jogo continua na TV Mas com quem você estiver conversando aí Se você estiver no bate-papo por voz aqui do Playstation 5 O som vai vir só no seu fone Então, né? Às vezes você quer jogar E quer ouvir a pessoa melhor do que ouvir o jogo Então, né? Você pode fazer essa alteração aí É bem legal A gente tem que habilitar áudio em 3D para fones de ouvido Isso aqui faz com que o áudio fique mais tridimensional O que quer dizer? Quer dizer que vai ter aquela coisa de Ah, o cara está vindo correndo Você está jogando um jogo multiplayer E está vindo alguém correndo atrás de você O fone vai tentar o som Vai simular como se a pessoa Se o som estivesse vindo de trás, né? Então, você geralmente tem um áudio muito melhor, né, cara? Você consegue ouvir e perceber Da onde estão vindo as pessoas em relação ao seu boneco no jogo ali Então, é bem legal isso aqui Você pode ajustar aqui o perfil de áudio em 3D Aqui tem um monte de opção Eu não vou entrar aqui em detalhe em uma a uma Porque, primeiro, eu não entendo nada disso E, segundo, porque vai depender Do seu tipo de fone Qual a qualidade dele, tá? E daí vocês vêm aqui Pode ver que tem um monte de coisa aqui, ó Para você ler certinho E dar uma olhada em qual é o que você acha melhor para você E tem aqui também áudio mono para fones de ouvido, tá? Reproduza o mesmo áudio nos fones de ouvido Esquerdo e direito O que acontece? Mono é isso que faz, tá? O mesmo som que você está ouvindo no ouvido esquerdo Você vai ouvindo no ouvido direito Hoje em dia, isso, né? Não é muito mais usado, né? Hoje em dia a gente usa um outro sistema de áudio O que acontece? Ele simula, né? Ele simula aquilo que eu falei Ele simula um ambiente em 3D Então, um som que está vindo do lado esquerdo Vai vindo do lado esquerdo O som que está vindo do lado direito Vai vindo do lado direito Isso já é feito há muito tempo na indústria de áudio Até na indústria da música Quem pegar e ouvir música em fone Faz um experimento Quando você estiver ouvindo a música no fone Tira um lado do fone e deixa só o outro Você vai ver que tem partes da música Que não vão tocar, né? Porque eles colocam ali para fazer a engenharia de som Fica bem legal E a mesma coisa nos games Ou nos filmes que você for assistir, né? Eles também fazem esse tipo de engenharia de som Para ficar bem legal, né? Essa opção aqui Eu diria que você ativa quando assim Sabe você está com aquele fone e quebrou um lado? Você só está ouvindo do lado direito Ou do lado esquerdo O outro lado está quebrado Você não ouve nada Aí você ativa essa opção Que daí você não vai perder nada aí do som Beleza? Mas então é isso aí, cara É assim que você aí consegue configurar o seu headset Aqui no Playstation 5 Não tem muito segredo É bem fácil Eles estão conseguindo deixar realmente muito fácil Para qualquer um poder mexer Então, cara É tranquilo Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui Mas isso é meio óbvio, né? Tem o volume aqui Para você aumentar o volume Diminuir o volume, tá? Dependendo aí se estiver muito baixo Para você e tal Essas coisas aqui Que isso aqui é padrão, né? Então é isso aí, tá? Se você gostou Não esquece de deixar aqui nos comentários aí A sua opinião sobre esse vídeo Se você tiver alguma outra dica aqui Para melhorar o uso dos fones Também deixe aí nos comentários Para ajudar o pessoal Que vier assistir aqui o vídeo E, de novo Não esquece sempre de deixar aquele Joia Maroto Para ajudar aqui na divulgação Não esquece também De seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Um abraço para todo mundo